Olha só, gente! Hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, mas dessa vez eu e meus amigos viramos Kaijus aqui no Minecraft, né? Só que anjo que coisa, se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar aqui, ó, o tapa do Godzilla no like e se inscrever aqui pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos, velho. Falta menos de mil inscritos, então vem fazer parte aí da nossa família, tá bom? Mas, gente, seguinte, olha, hoje estamos aqui em um servidor onde a gente tem raças de Kaijus totalmente diferentes. Digamos assim que eu acho que eu tenho muita sorte, gente, porque eu sou o rei, o rei poderoso meio que dos monstros, entendeu? E tudo mais. Porque eu sou aqui, ó, o Godzilla, velho. Olha isso que coisa mais irada, gente. Só que aí que tá, né? Antes de qualquer coisa, eu tenho que testar aqui quais são os meus poderes. E eu moro numa espécie de uma caverna aqui, cavernosa, rapaz, é muito doida, né? E, bom, eu tenho duas formas, gente. A forma oficial, né, que é a forma que aí eu vou lutar, provavelmente. E também tenho aqui, ó, a forma aonde eu sou meio que metade Godzilla e metade humano, né? Até tá a minha cauda ali, rapaz, pelo amor de Deus. Ó, mas deixa eu ficar aqui na forma de Godzilla assim mesmo, porque eu enxergo melhor meio que no escuro com esse negócio aqui, né? Mas tá, ó, gente, eu vou subir aqui rapidinho daquele jeito, né? Porque, por eu ser aqui o Godzilla, eu meio que sou muito bom mesmo em nadar, velho. Então deixa eu... Eu não passo aqui, velho. Caraca, o Godzilla é meio gordinho, velho. Pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó, pô, me transformei de novo. E olha só a velocidade que eu nado aqui, gente. O pai é nadador nato, filho. Me respeita, me respeita. Moleque, olha só que top, né? Mas aí que tá, gente. Olha só, eu quero testar aqui quais são os poderes do Godzilla, né? Bom, eu tenho aqui nada mais e nada menos do que o poder chamado Arcade Beam, que é o poder que o Godzilla, ele normalmente utiliza, né? Bom, deixa eu ver aqui também, galera. Eu tenho o poder de raio, que é aquele poder que vem carregando, assim, das minhas costas. Vai carregando, carregando e bum! Solta, assim, muito forte, que ele lutou até mesmo contra o King Dora, né? King Dora? Sei lá, não sei falar o nome desse bicho, não. Mas olha só, ó, deixa eu tentar aqui ver o que mais eu consigo fazer. Eita! Caraca, eu sou tão forte, gente, e quando eu dou um pulo, eu posso causar meio que um terremoto, né? Eu acho que, bom, provavelmente todas as Kaijus, né, devem ter esse poder. E pra quem não tá ligado o que é Kaiju, é basicamente monstro. Monstro do... o universo dos monstros. É literalmente isso, entendeu? Mas tá, ó, deixa eu dar uma... Eita, galera, eu consigo também soltar poder de fogo. Isso significa que talvez, se eu meio que precisar, eu consigo meio que pegar meio que muito poder, poder atômico. E, bom, eu consigo me transformar talvez até mesmo no Godzilla Borning. É, velho, aquele Godzilla vermelho muito tirado, velho. Bom, esses aqui são os meus poderes, gente. Eu também tenho um poder aqui, ó, que eu sou tão forte que eu consigo levantar aqui, por exemplo, blocos e jogar blocos, né? Até mesmo criar um bloco gigante. Galera, olha isso aqui, velho. Olha o tamanho do bloco que tá saindo aqui do chão, mano. Beleza, aí eu venho aqui, ó, e dou um soco de Godzilla, ó. E aí eu jogo o bloco. Cara, esse negócio aqui é literalmente totalmente incrível, gente. Mas, como eu disse, a gente também tem que encontrar os meus outros amigos que basicamente entraram aqui, né? Que, pelo visto, é meio que o Luiz e o Luke, velho. Então a gente vai ter que encontrar eles pra meio que... Ver qual rastro eles são, né? Tá, tem uma montanha ali gigantona, mas eu acho que aquela montanha ali, na verdade, não deve ter nada a ver, né? Ah, não sei, não sei, não sei. Eu vou nessa árvore gigante aqui, que provavelmente deve ser relacionada a alguma kaiju que os meninos devem ter virado, né? Então, deixa eu subir aqui, ó. Eu vou ter na forma de Little Paulo aqui, ó, metade kaiju aqui, metade Godzilla, porque nessa forma meio que não dá tanto medo, né? Então vamos lá, velho, ó. Vamos de boa aqui, daquele jeito, daquele nap, com o nosso chapeuzinho aqui de bruxa, da Marte Martí pra moleque. E deixa eu ver se tem alguém aqui. Ô, de casa! Ô, de casa! Ô, ô! Ô, de casa! Ô, ô! De casa! Peraí, deixa eu lá embaixo, calma. É o Luiz, é a voz do Luiz, gente. Ah, finalmente eu tô te vendo! Ô, Luiz, o que que você tá... Meu Deus do céu, Luiz, que... Eita, pega! O que que tá acontecendo aí, rapaz? Você tá bem, Luiz? Você tá bem, irmão? Eu tô aqui, eu tô treinando aqui porque eu sou forte. Ah, você é forte nada, Luiz. Olha só, eu acho que eu já sei qual caju que você é, cara. Mas eu entrei aqui no servidor e eu me transformei meio que em nada mais e nada menos do que o próprio Godzilla, moço. Olha só como que eu sou aqui diferenciado, cara. Eu sou forte, assim, ó. Poderosamente poderoso, entendeu? E você, peraí, você tem um machado, você mora numa árvore. Você é o Kong, Luiz? É isso mesmo? Eu sou o poderoso King Kong, ó. Ah, peraí, Luiz. Calma aí. Eu até aceito você ser o acaju Kong, assim, né? Se bem que eu e você, a gente não se dá muito, muito bem, assim. Só depois, né? Mais pra frente. Mas aí que tá. Se você falar que você é King, você já tá de sacanagem comigo, né, velho? Porque é de King, Luiz. Só tem eu aqui, ó. O rei de todos os monstros aqui, o Godzilla, entendeu, rapaz? É, peraí, peraí, meu Deus, cara. Não, eu sou o King Kong. Ah, Luiz. Ah, olha só, Luiz. O último luto que nós tive aqui, rapaz, eu te dei um soco aqui, ó. Arranhou até meio que o seu peito aí, cara. Olha aí, filho, ó. Só que, ó, um socão aqui, ó. Eu te dei um socão, a cara te desmulta, hein, rapaz? Ah, peraí. Você quer brigar comigo aqui agora? Que nem já resolve essa parada aqui, rapaz. Tu vem, tu vem, tu vem. Tu vem, tu sabe. Não, não, não. Bicadê, brincadeira da parte. Vou ter que utilizar aqui, ó, o meu poder de crescer aqui, ó. Uma pedrona gigante e jogar pedra na tua cabeça, hein, Luiz? Pelo amor de Deus aqui, rapaz. Ó, ó. Toma, toma. Estou, rapaz, estou tão bravo. Que isso, rapaz, Luiz, isso aqui é bom, hein? É, é bom sim. Mas, ô, ô, agora que você tá aqui, você vai me ajudar. É, te ajudar em quê, Luiz? O quê? Me diz. Vamos derrotar ali os escondébils ali que estão atrapalhando aqui o meu terreno. Eu não gosto deles, não. Ah, a sua sorte, Luiz, é que eu não gosto desses monstros aqui também. Porque, tipo assim, como eu sou o rei dos monstros aqui, né, e tudo mais, digamos assim que eu não gosto de nenhum outro monstro aqui me atrapalhando, né? Então, ó, ó, aproveita e me mostra os seus poderes aí, ó. Enquanto a gente luta contra esses escondébils aqui, ó. Meu Deus, o bicho é forte, velho, pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí, que os bichos são bem fortes, Luiz. Eles são fortes. Eles são bem fortinhos aqui, velho. Tá, tá, tá. Calma aí, você consegue soltar um terremoto. Luiz, eu também consigo soltar um terremoto, cara. Calma, 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 calma. Tô acabando aqui, ó. Tô acabando com ele. Acabei com mais um daquele jeito. Beleza. Ah, bom, criei aqui também, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer aqui, ó. E eu também consigo soltar um poder de afogo, Luiz. Eu vou soltar uma pedona nele. Vai, 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 joga, 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 joga. Aí, vai, vai. Beleza. Ah, eu tentei puxar ele pra cá, velho. Caraca, você tem um poder de coisa, Luiz. Que top, velho. Esse poder seu aí da hora, hein. Aí, eu também posso crescer raiz, ó. Caraca, então, pera aí. Você tem os poderes derivados meio que da natureza, né, velho. É porque, se quer ou não, você é um macacão forte, poderoso, né? É, entendi, 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 entendi. E o último poder aqui é que eu consigo fazer isso aqui, ó. Ah, você consegue jogar um cipó. Beleza. Ok, ok, ok. É, eu meio que eu gosto de cipó, soltar, Luiz. Ah, tudo bem. Mas, Luiz, falta ainda meio que um aqui. Então, vence ele aqui, rapaz, daquele jeito, daquele naipe. Porque... Vou vencer. Vai trabalhar mais aqui, ó. Eu quero ver você utilizando os seus poderes aqui. Já que eu venci três sozinho, hein, Luiz? Você nem me ajudou, cara, na verdade, assim, cara. Eu já dei um pouquinho. Ah. Eu tava ligando esse aqui, ó. Ah, mais ou menos, né, Luiz? Mais ou menos. Vai, arrebenta aí no soco, rapaz. Arrebenta aí no soco. Pronto, calma. Esses bichos aí, eles são meio chatos, velho. Não vou mentir pra você, não, que eles são meio chatinhos aqui, ó. Ih, caraca. Tá, esse poder de pedra aí é... Aê, rapaz. Esse poder de pedra aí é bem forte. Mas olha só, Luiz, agora que a gente já sabe que eu me transformei aqui meio que no Godzilla, você se transformou no Kong, falta mais o Luke, né? Você por acaso assistiu o Luke por aí? Hum, eu acho que na última vez que eu vi, tava indo pro vulcão. Pera aí, pro vulcão? Luiz. É, o vulcão. Cara, pera aí. Você assistiu o filme do King Kong versus o Kingdora lá e tudo mais? É o Godzilla 2. É, exatamente, o Godzilla 2. Eu não sei se é o 2 ou se é o 1, não lembro. Mas olha só, é... É verdade, eu acho que é o 2 mesmo. Mas olha só, Luiz, se eu não me engano, moço, digamos assim, que tinha dois monstros que ficavam em cima meio que do vulcão, né? Que era o Rotan, que é aquele pássaro de fogo, ou então até mesmo o Gindora, né? E tudo mais, velho. É, o Rodan e o Gindora são fortes. Exatamente, Luiz. Vamos ver o seguinte, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, o meu poder aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo e eu vou conseguir andar em cima aqui da minha pedra. Ai, é, mas eu não fico por muito tempo. Não, certo, não. Eu não fico por muito tempo. Luiz! Tem um Gindora lá em cima mesmo, velho. É, o Gindora lá. Pera aí, será que é o Luke? Deve ser ele. Calma, calma, calma. Eu tô... Olha, se liga aqui, o que eu tô fazendo pra chegar mais rápido. Tá, caraca, eu tô vendo ele. Calma, vamos gritar lá, vamos gritar. Aliás, Luiz, vai lá você, vai lá. Você tem um cipó, você chega lá mais rápido que eu, rapaz. E chama ele aí, ó. Enquanto isso, eu vou gritando ele aqui, ó. Ô, Luke! Luke! Vou chamar. Luke! Luke! Ai, meu Deus do céu, ó. Ô, Luke! Deixa eu tentar jogar, ó, o poder aqui pra cima pra ver. Ah, ele é de raio, né, Luiz? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Se eu jogar um poder de raio pra cima, talvez ele me enxergue e desça aqui pra baixo aqui, ó. Usando o poder de raio. Eu acho que ele escutou, Luiz. Eu acho que ele escutou, acho que ele escutou. Ei, Luke! Luke! Será que é o Luke mesmo? Quem são vocês? Aqui embaixo, cara! Aqui embaixo! Desce aqui, desce aqui! Meu Deus do céu! Olha aí! Olha ele vira, Luiz! Caraca! Mano! É, galera. Lascou, lascou. Deixa eu mostrar aqui que eu sou um cara forte aqui também, né? Olá, Luke! Tudo bem, cara? Olá, olá! O que você tá fazendo no meu reino? Ah, na verdade, Luke! Olha só! Eu quero saber o que que aconteceu que você se transformou no Gindor aí, rapaz! Me explica! Eu só entrei aqui e até o Minecraft reconheceu que eu sou o melhor, né? Eu sou o rei de tudo, né? Ele tá achando o rei, mas não é o rei, não! Pera aí, pera aí! Galera, todo mundo sabe que eu sou o rei dos monstros, né? Eu sei que o Luiz, ele tem o nome de King Kong, mas eu considero ele só como Kong, assim, entendeu? E esse... Eu sou o King Kong. E o King Dura ali, ó, ele tem o nome também de King. Pera aí! Então significa que nós três somos meio que reis aqui desse rolê? Calma aí, gente! Não tô gostando desse negócio aqui, não! Pera aí, Luke! Fala o seguinte! Não é o rei, não, hein? É, me mostra a sua forma aí, base, né? Já que agora eu já sei como que é a sua forma aqui, original. Me mostra os seus poderes também. E depois eu tenho uma coisa que a gente pode fazer pra decidir quem que vai ser o rei dos monstros aqui, do... Das cajuas. Pode ser? Pode ser? Vocês concordam? Isso aí, sim! Pode ser! Tudo bem, tudo bem. Então vai lá, me mostra os quais são... Olha a forma, base dele, Luiz! Olha, ele é marrom... Marrom não, dourado. Vamos começar aqui, né? Marrom é sacanagem, né? Cara, você também tem uma caldinha igual a minha aqui, velho! Que é isso? É, só que você tem asa, né? Porque você é um dragão, né? É, ok, ok. É, eu sei voar aqui, ó. Você sabe, ó. Ó, não sabe não, hein? Eu acho que você não é rei, não, hein? Ah, o cara se acha, né? E eu sei meio que usar os copos. Ah, Luiz. Ah, fica na sua aí também, Luiz. Tá, vai, me mostra aí então, Luiz. Quais são os seus poderes de caju aqui sendo o Kingdorah. Vai lá, vai lá. Toma a distância aí, né? Porque meus poderes são tão fortes que podem até machucar vocês, né? Beleza, vai, vai. Quero ver, quero ver se é bom mesmo, rapaz. Quero ver... Ah, Luizão. Tu me desculpa, mas isso aí todo mundo sabe fazer, tá? Não é novidade pra ninguém, tá bom? Novidade pra ninguém. Aqui, ó. Exato. Cadê você, Luiz? Ai, nossa. Ele tá pegando. Você quase matou, Luiz. É, rapaz. Então se liga. Caraca, você consegue deixar a energia estática em volta do seu corpo. Caraca, legal. Legal. O cara é que ele é do raio. É. Peraí que eu vou usar a minha cobaia aqui, né, Luiz? Vai lá, cobaia. Vai, vai, vai. Tá, pega! Ele utilizou o poder do raio. Peraí, ele também tem um poder igual o meu aqui, ó. Se bem que faz sentido, né? Porque ele literalmente é um dragão de três cabeças que basicamente tem o poder de raio. Então, é. Faz sentido você conseguir utilizar o poder também, né? É um poder meio que atômico e tudo mais. Tá, o que mais você consegue fazer, rapaz? Pelo amor de Deus. Eu consigo fazer isso daqui, ó. Caraca, Luiz. Vou lançar discos de raio. Ele conseguiu lançar um disco teleguiado, Luiz. Quase me acertou, velho. Ó, isso é da hora. Tá, tá. Legal. E pra último golpe aqui, eu vou precisar me transformar na minha forma de dragão. É, mas você já tava na forma de dragão, né, Luiz? É, agora tá na forma de dragão gigante. É, agora você só tá com... É, isso vai ter sentido. Tá, o que mais você tem que fazer aí, rapaz? Pelo amor de Deus. Me liga. Ó, esse aqui machuca, hein? Então vai, solta. Eita! É, é. Galera, eu acho que vai ser uma briga aqui justa. Ó, seguinte. Já que todo mundo, então, tem um título de rei aqui e tudo mais, né? Dos monstros. Aí a gente pode fazer uma batalha aqui pra saber quem que é o verdadeiro rei aqui dessa parada. E aí, gente? Vocês apoiam aqui, ó, Mickey? Godzilla versus Kong versus Gingdoran. Gingdoran. Caraca. Gente, já desce aqui nos comentários. Já comenta aí pra quem que você está torcendo, velho. Dessa vez eu não sei se eu vou ganhar, não. Porque os bichos aqui é bem forte, hein, gente? Pelo amor de Deus. Os caras aqui é bem forte aqui, ó. São cajus poderosos. Isso daí não é meio justo não, hein? Pra vocês. Eu sou bem mais forte que vocês. Isso aí não é justo não, hein? Isso é que a gente vai ver. Não é justo, né, mano? Isso é que a gente vai ver, gente. Então vamos lá, ó. Eu recomendo. Vocês podem lutar tanto na forma base, tá? Que é a forma normalzinha de vocês. Ou então na forma meio que de cajus verdadeiro. Mas eu acho que ninguém vai jogar na forma normal, né? Já que a gente é meio fraquinho na forma normal. Mas vamos lá, velho. Três, dois, um. E que vença o melhor cajus de todos. Tá biga, moleque! O bichão já soltou ali o poder do Luiz, cara. Que isso? Vamos lá. Calma, calma, calma. Primeiramente, vamos fazer o seguinte aqui, né? Cara, eu tenho que vencer o mais forte, eu acho, primeiro, gente. E na minha opinião, o mais forte talvez seja aqui o Gindorah. Exatamente, velho. Toma poder, Gindorah! Toma poder! Faz costa, eu faço costa. Toma poder! Ai, velho. Caraca, o poder dele é bem forte também, Luiz. O poder dele é bem forte. Toma! Isso, Luiz. Beleza, 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 beleza. Cara, é... Vai, é venenosa. Me perguntei. Vocês gostaram de voar, né? É, ele tem um ponto, Luiz. Ele tem um ponto aí. Que isso? Arcade Bean! Toma! Eita, pega. Esse poder aqui machuca, velho. Esse poder aqui machuca. Vem, 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 Vem. Ó, aproveita que o Godzilla ficou travado aqui no próprio poder dele e vamos acabar com ele, ó, 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 Kingdorah. Vem, 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 vem. Meu Deus. Meu Deus. Opa! Foi, foi. Ele não é de nada, né? Foi, foi. Agora sim começa a batalha aqui dos fortes, rapaz. Pelo amor de Deus. Pode vir, Kingdorah. Pode vir aqui, rapaz. Pelo amor de Deus aqui, ó. Vem, que eu tô preparando um poderzinho especial aqui pra você, ó. Pode vir, pode vir. Deu minhas dúvidas. Pode vir, pode vir, cara. Pode vir. Vem, vem. Vem, 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 vem pra cima aqui, ó. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, rapaz, ó. Toma. Toma. Toma o poder aí, ó, de coisa na sua cara aí, ó. Toma esse poder. Cara, é agora. É agora. É agora. É agora. Sem parar. Sem parar. Moleque. Parece que mais uma vez o grande Godzilla se saiu vitorioso. Ih, Luiz, essa bolinha de futebol aqui, ó, rapaz, tá de sacanagem comigo, né? Olha o meu tamanho aqui, Luiz. Acho que eu tenho medo desse negócio aí. Luiz, você foi literalmente humilhado aqui, Luiz. Acabamos com você, velho. Literalmente, acabamos com o King Kong e depois acabei com o King Dora. Ó, mas que uma batalha da hora, hein? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Merda batalha de King Kong. Não, 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 Godzilla, não teve nem graça, né, com o King Kong, né, o rei do mato. É. Não, não dá, né? Exatamente, o King Kong. Cala a boca aí, eu sou forte. Ah, não foi que a gente viu, não, hein, Luiz? Pelo amor de Deus. Mas, gente... Gente, seguinte, olha, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Hoje, então, eu me transformei no grande King. É, exatamente. Poderoso e fortemente modificado aqui, ó. O King Godzilla. Esse vai ser o meu novo nome, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de apoiar com o seu likezão, se inscrever aqui no canal. E é isso, gente. Um forte abraço e é nóis. Tapa no like aí do Godzilla. Falou e fui.